Secretários, assessores e gestores das diversas secretarias do Regional Potiguar foram formalmente apresentados ao sistema E-Social do Governo Federal. O sistema será utilizado pelos tribunais eleitorais de todo o país para unificar a base de dados de recursos humanos existente. A palestra que explicou os valores e a estrutura do sistema E-Social aos gestores foi ministrada pelo consultor gaúcho João Luiz Póvoa. O objetivo foi aproximar e preparar as unidades administrativas do TRE Potiguar para inserção na plataforma. As responsabilidades da administração pública e dos seus níveis até chegar aos servidores que fazem essa operacionalização, que eles têm em qualificar os processos internos, as normas, revisar as normas internas, as resoluções internas, os procedimentos, os prazos a serem cumpridos de informações para que o sistema também que é utilizado pelos tribunais também traduzam esses procedimentos de forma qualificada e gere então assim um arquivo digital para os órgãos fiscalizadores a partir de 2018. Então esse é o trabalho, é motivar, qualificar, identificar as mudanças de culturas que tem que ocorrer, a quebra de paradigma que vão ter que acontecer e com essas revisões os órgãos públicos passam então a informar ao Fisco os seus negócios de uma forma transparente, qualificada e seguras. A inserção da plataforma será obrigatória a partir de 1º de julho de 2018 em todos os órgãos da administração pública federal. A integração de dados, isso impõe mudar fluxo de processos, informações que saíam da folha de pagamento direto para a contabilidade, informação da contabilidade para órgãos externos, eles vão ter que se integrar, e se integrar não do jeito que nós entendamos que deve ser a maneira de informar, mas o E-Social definiu um modelo, de certa maneira ele definiu uma moldura e ele quer que dentro dessa moldura tenha um retrato da situação social dos seus servidores. Então a lei foi que determinou que informação nós devemos dar. Isso substitui um pouco aquela prática anterior dos fiscais vir aos órgãos e levantar os dados. Agora não. As empresas e órgãos públicos oferecem os dados através da moldura criada pelo sistema tributário e o sistema de fiscalização então usa de inteligência para cruzar informações, fazer levantamentos, e isso tem uma implicação que deve ser o cuidado do gestor público, que é evitar esse desse de multas, de juros e algo do gênero. A presidente da Comissão de Implantação do E-Social no TRRN e secretária de Gestão de Pessoas, Viviana Fernandes, explicou que a implementação vai exigir mudança de cultura para o tribunal, principalmente em relação à agilidade nos processos e rotinas de trabalho. O E-Social vai trazer mais agilidade aos processos, porque tudo que impacta em pagamento tem que ser alimentado, tem que ser informado para a receita dentro do mês do regime da competência. Então o evento ocorreu naquele mês, ele tem que ser dentro daquele mês transmitido, isso vai gerar, isso vai ter o impacto de que as rotinas vão ser bem alteradas, porque em não ser cumprido isso, vai ser autuado um processo fiscal, vai ter diligências, e o TRE não, e o TRE vai ter que responder, vai ter que justificar. Para o presidente do Regional Potiguar, o desembargador de Lermando Mota, a capacitação dos servidores é uma demonstração de que o tribunal está um passo à frente em relação às mudanças de paradigma decorrentes das determinações de instâncias superiores. É importantíssimo que os órgãos, e agora os órgãos públicos, estejam atentos para essa mudança de paradigma, para essa mudança de cultura, de modo que possamos nos ajustar às legislações que nos cobram, que nos exigem, e o gestor que é responsável, até porque precisamos sê-lo, devemos sê-lo, tem que dar um passo à frente, se preocupando em capacitar a sua equipe, e ele, primeira e principalmente, estar capacitado com a visão e com o apoio que deva dar à sua gestão.